Agora quero trazer para matar a saudade de vocês Eles estão sumidos aqui do Sertã em Festa E agora eles vêm com força total Os meus amigos Tony, Tony Chega aí moçada Um dia desse passado a saudade me obrigou A escrever uma carta e mandar pro meu amor Eu procurei um papel No momento não encontrei As asas de um passarinho Prisioneiro eu anotei E o mesmo passarinho Com essa carta enviei Passarinho mensageiro Cuidado no ar voar Às vezes não bater as asas Pode as letras se apagar Ao entregar essa carta Abra as asas bem pertinho Eu quero que o meu bem leia Do começo até o fim A escrita que vai nas penas Para ela ter pena de mim Passarinho vai depressa E a volta logo sem demora Assim que tudo der certo Bate as asas vem simbora Eu quero lhe agradecer Eu quero lhe agradecer Passarinho companheiro Ou quebra sua gaiola Não será mais prisioneiro Você vai ser para sempre Na vida meu mensageiro Eita moçada Eita moçada Aqui é Tony Tony Moçelho Tá em festa É isso aí É a dupla de peso É de peso É uma média de peso Mas canta bonito Canta pesado também Canta bonito Com a alma e o coração Assim que eu gosto Apaixonado Isso boa tarde Tony Boa tarde Boa tarde a todos Os nossos amigos Dos assistentes Que apresentaram hoje Hoje foi bom O programa foi bom Que beleza Meu amigo Doni Um abraço para você E boa tarde Boa tarde Ali Matéia Que vozeirão Mais uma vez aqui Não é Matéia Pois é Você virou prata da casa Toma conta do programa Agora aqui é o programa Do Tony Doni Rapaz Você trata a gente Com muito carinho Então a gente fica assim Um pouco carente Da sua ausência Não tem ninguém Que não é muito feliz Quando você Toma Tony Doni Para vir apresentar aqui É uma alegria Muito grande para nós Obrigado Convidou nós estar dentro Convidou Toma aqui né Então vamos cantar mais né Então vamos para lá Primeiro vamos passar Telefone de contato Para vender o show Isso 9234-8048 Tony Ou se quiser falar Com o Doni O zap lá 9919-4127-34 Eita moçada Falta de telefone Não é que você não Contrata essa dupla não Se quiser falar com o Nick Também eu vou lá Na casa deles Que o senhor deles mora Vamos fazer uma dona Baixonada aqui Vamos fazer uma De mole então Deixa cair